Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. A gente tentando trazer informação bacana, atualizada, prática toda semana. Hoje eu vou falar especificamente a nossa segunda aula sobre intensidade do treino de hipertrofia. Eu tenho que pensar, como eu falei em aulas anteriores, que nós temos diferentes tipos de clientes com diferentes aptidões físicas. Eu tenho um iniciante que é sedentário, ou eu tenho um iniciante que é destreinado, eu tenho o meu aluno que é intermediário ou avançado. Beleza? Muito que bem. Imagina só que eu tenho um cliente que quer ganhar massa muscular, que quer hipertrofia e que é iniciante. Muito que bem. Eu quando tinha lá meus 14, 15 anos, época dos primórdios, eu comecei a fazer musculação. Magrinho, 1,84m, pesando lá nem 70 quilos, chassi de grilo, magrelo. Só que naquela época eu comecei a fazer musculação, eu não tinha nem ideia. Na década de 90 lá, 90 nada, 80, não tinha nem ideia como prescrever a intensidade do treino de força. Eu ia lá na academia, iniciante, socava peso, magrelo, socava peso e ia embora. Aí é lógico, fui fazer faculdade, fui estudar e tudo mais, as coisas evoluem. Eu fui entender melhor como é que era a intensidade do treino de hipertrofia. Muito que bem. Eu tenho que imaginar que quando eu tenho um aluno que é iniciante, eu não preciso levar até a falha concêntrica, até a exaustão. Eu não preciso. Eu posso trabalhar com cargas, com intensidades submáximas. E para isso, a gente tem algumas ferramentas legais. Por exemplo, eu tenho a percepção subjetiva de esforço, eu tenho a própria escala de rir, eu tenho escalas de fadiga, que são ferramentas muito legais que eu posso utilizar como maneira de prescrever a intensidade do treino de hipertrofia para o iniciante. Tudo isso, essas ferramentas de como trabalhar essas intensidades do iniciante, eu discuto muito lá no meu curso online, de hipertrofia para iniciante, intermediário avançado, as combinações, as variações. Mas a gente precisa entender que existem ferramentas que a gente utiliza para prescrever a carga, a intensidade para o nosso aluno iniciante. Ou seja, eu não preciso chegar até a falha concêntrica com o meu aluno iniciante. Tendo um desconforto já é suficiente. Mas não é simplesmente o desconforto. Existem ferramentas muito úteis para isso. Tá bom? Na semana que vem eu vou discutir com vocês a intensidade do treino de hipertrofia para uma outra clientela. Não mais para o iniciante, mas sim para o intermediário. Então se liga, toda quarta-feira, 7 horas no meu canal, tem coisa bacana, material bacana sobre hipertrofia. Tá bom? Boa semana, fiquem com Deus!